Tô pronta. Tá pronta? Não vou dormir. Tá deusa. Então, uma das primeiras etapas vai ter que ser escolher meu colchão novo. Tô dentro. Então eu trouxe a Marcela pra etapa melhor. Não, não, o convite foi vamos lá testar colchão e dar uma dormidinha. Pois é, porque a gente nunca nega dormir nem o quê? Comida. Comida, comida a gente também não nega. Vamos? Vamos. Pronto pra dormir? Nossa, você não sabe. Eu tô até meio gripada, vim animadinha pra uma soneca. Mas você vai ter que deitar em vários colchões. Você sabe que não é deitar no primeiro e dormir. Várias sonecas. E vai ter que dar resenha do que você acha de cada colchão. Ah, eu achei lindo. Mas eu já tenho o meu preferido. O jogo nem começou, eu já tenho o meu voto. Você vai querer deitar nele e dormir, né? Aham. Tô pronto. Isso não é igreja. Não é que eu tô com medo. Eu contei pra vocês que eu vou fazer a reforma do meu quarto, né? Hoje, eu vim aqui escolher colchão. E eu trouxe... Eu. Tem que ter que ter que testar os colchões comigo. Oi, gente. Essa etapa de hoje é colchão. Tá pronto? A melhor. O jogo do dia é deitar. Não, aqui tem coisa melhor. Já estou preparada, eu já escolhi esse. Comer também é bom, mas aqui na reforma do quarto vai ser só deitar. Não, mas tem uma outra opção que eu tô em dúvida. Aquele ali. Não, eu quero mesmo. Vai, vamos ter que deitar. Não, tem que fazer toda uma análise. Tá bom, vamos lá. É aqui? É. Ele é mais firme. Bom, né? Não, mas é bom ainda. Ele tem menos NASA. Quem? A NASA é? A espuma da NASA. Mas pra você que tem pra lá na coluna e precisa de um colchão mais firme, mas o meu é firme também, mas aqui esse é mais firme. E a cabeça também? Eu posso saber se você gostou. Na verdade, eu preciso deitar na posição que eu durmo pra saber se ele é bom. Qual que é? Não dá de volta. É aquele que a perna vai pro quadro. Mas é bem bom. Qual é? É muito difícil comprar colchão. É a venda mais demorada do mundo. Mas por isso que me indicaram o meu, eu comprei e hoje eu indico pra todo mundo que eu encontro. Você tem certeza, amiga? Posso comprar o seu? Pode. Vamos pro seu. Não, o meu é realmente... Meu, coitado. Ai, ai. Ele é firme. Ele é firme, mas ele é mais confortável, né? Ele te abraça um pouquinho mais. Ele é mais gostoso. Mas ele não é gostoso tipo cama de hotel, que você é engolido por um colchão mole. Que é bom você dormir só um dia na cama do hotel, que você não adota a coluna esfarela. Mas depois desse colchão, eu passei a odiar a cama de hotel. Que é um pouco mais firme, mas é diferente daquele outro. Cinco. Quatro? Só ele. Quatro travesseiros é muito. Tem que desconsiderar o travesseiro. Desconsidera o travesseiro. E analisar somente o colchão. Você trabalha aqui de que horas a que horas? Não, eu sou muito boa. Realmente, eu sou ótima de cama. Sou ótima de cama. Expert de cama. Tá, o expert de cama, o que você tá achando dessa? Esse é entre o meu e aquele mais firme, eu acho. Esse ele é firme, mas ele abraça. Mais que o outro? Aquele primeiro? É. Mas, vamos deitar de novo naquele. Eu acho que aquele lá, o primeiro, ele é mais confortável que esse. Vamos largar o fonte sozinha. A gente precisa de mais umas cinco horas aqui na loja. Mas vamos sair com o colchão. Então esse colchão tá muito bom, realmente. Tá. Vai ser aquela king size. Não, super king. Ai, a minha? Hello? Ai, hello. Tá, a próxima etapa é entreposto. Fechar. Tem aqui? Vai lá, vai lá. Eu já escolhi o colchão, vamos embora. A loja vai fechar, mas... A manhã abre. Eu te busco amanhã às 10, então, tá? Ai, que delícia, só abre às 10? Só. Então tchau, viu? Tchau. Tchau, Tec. Agora a gente tá indo na entreposto escolher, na verdade, o que vai ser o principal do quarto, que são todas as estampas e os tecidos que eu vou usar pra forrar a cabeceira, banqueta e tudo mais. Agora a gente tá na entreposto, que é a loja da minha tia. Eu amo. Aqui vende móvel, coisa de decoração, milhões de tecidos. Tem muita, muita opção. Eu acho a loja mais chique do mundo. E todo mundo que entra aqui, fala que tem vontade de dormir aqui, morar, tem vários ambientes decorados. É demais. Vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês e mostrar as minhas escolhas de tecido. Esse daqui, acho que a gente pode usar como o principal e partir, porque é o que eu mais amei, então a gente parte dele pra achar os outros cinzas. Ótimo, esse tecido é lindo, acho que vai ficar lindo no teu quarto. Tem o banco também da frente. Mas eu acho, você acha que esse cinza bate? Eu acho que sim, mas quer olhar algum outro? Vamos olhar. Tá. É o seu cachorro. Tá, é lindo. Acho esse lindo. Esse lindo e esse lindo. Tá. Qual dos três será que entra? Ó, eu acho que até todos entram. Esse daqui, ele dá pra usar dos dois lados, Lu. Você pode usar tanto desse como desse. Eu gosto muito desse. Vamos ver se ele bate pro tom? Maravilhoso esse tecido. Nossa senhora, gostei também. Muito lindo. Esse daqui, que eu também amo e acho que bate o tom e ele é mais claro também, né? Ele é um tecido gostoso, de toque macio, acho que é bem bacana. Mais fechado. É, eu acho que aqui entra mais esse. É. Ó. Bem bonito. Deixar ele centralizado no bege pra você ter o visual total. Tá. Nossa, vai ficar muito gostoso esse quarto. Amei. Temos, então. Temos, então. Temos, então. É seu, Lu. Maravilhoso. Decidido. Então tá bom. Obrigada. Muito bom. Agora, com os tecidos todos escolhidos, eu tô levando eles pra loja de tinta pra escolher as tintas. Porque tem mil tonalidades. Não adianta eu virar pro cara da tinta e falar assim, quero uma tinta cinza. Porque eu já tive essa experiência de tirar lá, ou eu queria uma tinta vermelha, aí o cara, tá bom, eu tenho 297 mil tipos de vermelho. Daí, né, então eu tenho que levar tudo. Então eu vou lá e daí eu vou ver um zilhão de tons de cinza pra decidir qual vai ser o do quarto. Bom, eu tô escolhendo as cores e eu tô entre essas duas. Mas, tem tipo um zilhão de opções. Essa daqui eu tô achando muito clara. E agora eu trouxe todos os tecidos pra bater certinho os tons. Eu acho que a minha escolhida vai ser essa. Eu vou colocar pra vocês aonde eu tô escolhendo a tinta e a referência dela, se vocês quiserem fazer também. Porque é super difícil escolher tinta, por isso que eu trouxe todos os tecidos aqui pra escolher. Duas horas depois... Esse foi o resultado final do meu quarto. Eu não poderia estar mais feliz. Vocês acompanharam aí a minha ida no colchão, as minhas idas na entreposto. Que não foi... A gente filmou uma, mas eu fui várias vezes. Eu escolhi os tecidos. Fiz aquele mix de tecidos. Depois eu escolhi todos os móveis lá. Então os móveis, abajures, as... Os quadros, as gravuras, os vasos, tudo. As almofadas, absolutamente tudo eu escolhi lá. Por quê? Foi entrando lá que eu olhei um ambiente e falei, gente, dá pro meu quarto ficar muito melhor do que ele é hoje em dia. E daí foi a partir de uma ida na entreposto que eu resolvi reformar meu quarto inteiro. Então eu peguei tudo de lá. Absolutamente tudo. Desde os tecidos, até os móveis, até os mínimos detalhes. A entreposto é uma loja da minha tia. E eu conheço a loja, desde que eu me entendo por gente. A minha mãe fazia muitas partes da Daslu com a entreposto. Decorava muito junto. Então é um lugar que eu me sinto muito em casa. E é um lugar que eu gosto muito. Eu entro lá e eu tenho vontade de dormir lá, de morar lá. Eu acho maravilhoso. Então eu achei muito com a cara da loja. Eu amei, amei, amei. E eu queria dizer para você que tá pensando em reformar seu quarto. Reforma. Eu não sabia que a minha TV estava quebrada, tá? Eu tinha uma TV quebrada há um ano, que fazia um chiado. E eu não sabia porque eu não ligava a TV do quarto. Eu entrava, dormia, acordava e saía. Eu assistia seriado na sala, tudo na sala. Depois que eu reformei o quarto, eu comecei a vir pra cá, assisto seriado. E é uma delícia. É uma delícia você acordar com um ambiente tão harmônico. E você ir dormir num ambiente tão harmônico. De verdade, muda a maneira com que o meu dia começa. Então, eu quero com esse vídeo motivar você que quer mudar sua sala. Que você quer mudar seu home, que você quer mudar seu quarto. Muda. Porque a qualidade de vida muda mesmo. Não adianta só a gente se arrumar pra sair, pensar no carro que quer comprar, pensar nas coisas pra fora. A gente tem que cuidar da nossa casa também. Que é o lugar onde a gente fica, que a gente cria família, que a gente recebe os amigos. Então, é muito importante. E eu tô muito feliz com esse resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter podido ajudar um pouquinho quem tá pensando em reformar. Com um pouco de inspiração. E um beijo e até a próxima. E um beijo e até a próxima. E antes move o fim. E até a próxima. E até a próxima. E aí